A nossa segurança, o nosso diretor de segurança é coronel reformado da Polícia Militar e o gerente de segurança é tenente também da Polícia Militar reformada. O nosso pessoal é escolhido meticulosamente pelo pessoal que já é envolvido em segurança, sendo mesclado, procuramos parte de militares e parte civil. Eles são, evidentemente, cada período feito cursos, adequação, enfim, sempre estão envolvidos na área de segurança. Seu trabalho diário é feito reuniões com o gerente, onde dão as diretrizes, onde ele dá a diretriz para que se tome todas as medidas, para que a gente tenha a melhor segurança possível. E outro fator importante, que a nossa segurança não é terceirizada, é uma segurança que são todos funcionários, funcionários já antigos, que conhecem basicamente por nome todos os moradores. Isso nos dá uma certa credibilidade ao nosso sistema.